Música Saudações galera do PVZ3, eu sou o GW No vídeo de hoje nós começaremos o dia 5 no modo história do joguinho, ok? Eu acho que já teremos grandes dificuldades a partir desse vídeo, né? Já tô quase ali na fileira do 70 Falaram que vai ter uma 70 e pouco aí, que fez a pessoa até desistir do jogo Enfim, vamos descobrir já já Hora de coletar aqui a recompensa do dia 6, um ansinho Tá, já estou com 12, por enquanto ainda não usei reforços, tá? Evento concluído, o evento acertando em cheio terminou Tá, e aí? Tá, eu tenho que resgatar isso agora? Então resgata Queria esperar mais um pouquinho, mas... Tá Bom trabalho, você recebeu um prêmio de classificação Só isso? Achei que eu ia ganhar a vida infinita? Você ganhou... Ah, obrigado Você ganhou um prêmio de grupo Meia hora de vida infinita Você recebeu uma promoção para uma liga maior Liga de bronze Parecendo a arena, né? E aí aqui agora tem... Ajude o girassol a crescer, né? Mais recompensas Vou precisar dessas vidas aí infinitas já já Meu Deus Como visto na ZTV, tá? Bom pessoal Antes de dar início Eu quero mandar salve para os inscritos O primeiro vai para o Castielzinho Achei esquisito porque o Castielzinho falou Que se eu mandasse salve para ele Que ele ia se declarar para ela Ela quem, hein? Se for a consultora Faça um bom proveito Pode levar E não traz de volta Enfim, depois eu quero saber o que deu isso daí Tá, Castielzinho? Outro salve para o Diego Blank Salve também para o Neymar Jr., menino Ney E sendo criança Salve para vocês quatro Valeu aí, obrigado por acompanhar o canal Inclusive também quero agradecer a todo mundo Que está acompanhando a série do PVZ3 Aqui no Dave Doido, tá? Mesmo você não gostando do jogo, né? Eu dei uma olhada nos comentários Tem gente que diz que odiou o jogo Mas que está acompanhando a série no canal Mesmo assim, tá? É... Basicamente pelas dublagens Também pelo meu carisma Enfim, fico muito feliz E agradecido a você que está acompanhando Tá bom? Então agora sim Vamos começar na fase 68 Eu preciso de um ingresso só Para começar a história desse dia Nível difícil Aqui eu tenho a repolho opulta Então bora dar o play Recebi uma dica Sobre a gelervilha e a disparervilha, né? Nossa, tem um junco Relâmpago jogado ali para mim Tá bom Falaram que a gelervilha Causa menos dano que a disparervilha Então vale a pena fazer só uma fileira de gelervilha E o resto de disparervilha Então depois Se as duas plantas aparecerem Na mesma fase Eu vou fazer isso aí Que a pessoa disse, tá? Não fui muito fã do Da repolho opulta Que não Achei uma planta assim Bem lerdinha Para atirar, né? Planta que atira em Em parábola Tem esse problema Ele põe aqui a primeira Tá Tem um junco lá embaixo Não tá tendo evento Aquele do placar dos líderes, né? Isso é preocupante Coloca outro repolho aqui embaixo Eeeh Olha quem tá chegando Esse zumbi aqui Você tem que acabar com ele O mais rápido possível Para evitar De ele gerar pomba, né? Muito bem Mais um repolho Vai colocando ali Por enquanto Os zumbis sumiram Acho que eles não estavam esperando Que eu fosse matar o O zumbi do pomba ali Tão rápido Oh no 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 Beleza Põe agora isso aqui Ele vai matar Mas essa fase aqui também Tá Tá bem complicadinha Porque olha só Como é que eu vou colocar O repolho E a noz na frente Se O A terra E o E o gramado Estão alternando ali Aí se me complica Nela Vai comer o repolho Não comeu É só ir por pouco Tô perdendo os sóis também Aqui não tem Nem alcance ali Show Travou Segunda horda Tá O tiro Vão Vem Atira ali No No cara lá Não atirou Põe a Roberta ali Pra ele então Vou pôr esse repolho Aqui só pra Pra consar Tô perdendo os sóis Não tô prestando Atenção Tá Eu vou colocar aqui Mais um repolho Pode tirar isso daí Vê se eu consigo Ah já tá tendo Tá tendo ali Um pequeno alcance Ok Apõe aqui na frente Ali ali que é ruim Tá vendo Não tá acertando Aí vem o outro Cara aqui Põe o repolho Ali na frente Tá à toa Não sei Quantas fases Eu vou colocar Nesse vídeo Tá Porque O anterior Ficou muito grande Passou de 50 minutos Ah Chegou um devorador Ali Pelo visto Agora tá virando Moda Devorador Pra esse Jogou o zumbim Foi rápido Já morreu Como eu disse Depois eu vou fazer Eu pretendo Fazer uma live Convidando algumas pessoas Para comentar Sobre o pvz3 Tá Obrigado Tramado limpo Travando toda a vida E aí a gente vai Conversar Sobre o que Que achou O que que não achou O que que tem que ser Alterado Inclusive Teve uma pessoa Lá que eu vi Nos comentários Falou que isso daqui Deveria ser um spin-off De pvz E não Um pvz numerado Show Temos o ingresso Vamos lá Começar a história Um novo dia O Mo já tá lá dentro Análise da névoa Os níveis de saturação Estão dentro De parâmetros aceitáveis Sequência de dispersão Ativada Muito bem Um robôzinho Pequenininho desse Puxando essa névoa Toda né Parece que o Mo Está dando conta Dessa nézoa As atualizações Funcionaram direitinho Tio Dave Sim Mas esse névoa Nojenta Não é boa coisa E remover ela Deve doer De montão De moitão O Mo É um guerreiro Mas o quanto Antes encontrarmos As peças Que faltam E construirmos O aspiranévoa Melhor Análise Essas pegadas Podem indicar Atividade De um espécime De homem Porco zumbi Precedam Com extrema cautela Ora Mas que imagem Assustadora É melhor Procurarmos Mais pistas Antes de tirarmos Conclusões precipitadas Procure por mais pistas Dois tickets Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nesse cenário Nossa que confusão Tá aqui Tá E o reboque Cadê o reboque Fase 69 Aqui só tem a gelervilha E a repulha O puto de novo Alguns zumbis Param o que estão fazendo Para atacar Uma planta Na frente Deles Tente colocar Uma noz Obstáculo Na frente Desse criador De pombos Para impedi-lo De chamar Os pombos A essa altura Do campeonato Que você vem Me falar isso Eu tinha que ter falado Isso antes Voltou a chover Que bom Zumbis param O que estão fazendo O jogo está Meio atrasado Com esse tutorial Dele aí Muito bem Essa fase aqui Supõe que seja fácil Mais um Peraí Deixa eu posicionar Aqui o Repolho Ele vai evocar A pomba Onde? Se eu colocar aqui Já Já tanca Deixa eu ver Ela tancou Tá Tem dois zumbis Chegando ali No meio Agora põe Esse aqui Põe aqui Antes que ele Destrua Tem Muitos zumbis Ali O fulho Puto Tá bem Lerdinha Tá bem A primeira Horda Esse Você mata Ele antes De destruir A nós Isso Agora aqui Pode ser A gelervilha Tentar Colocar Uma gelervilha Rápida Ali em todas As fileiras Segura Tá Dá pra acelerar O tempo Eu acho Vou me dar Ao luxo Ok Nossa Agora tão vindo Dois Tirovão Apareceu Maravilha Põe outro aqui Muito bom Outro devorador Nossa Tem um devorador Em todas As fases Agora A gelervilha Ah peraí Só um pouquinho Deixa eu colocar Um pouco O auge Aqui Um pouco Mais baixo Pera Eu abaixei Certo Qual que é O auge Do negócio Eu quero Os efeitos Das plantas Mais baixos Que o efeito Da gelervilha É muito alto Aí matou O devorador Tá Então foi-se A fase 69 Hora do almoço Mais meia hora De vida infinita Beleza Apareceu O farm gerado Anúncio Pra atrapalhar Tudo Fase Número 70 Essa é Difícil Meu Deus Vambora Ok Ok Três hordas Tá Eu já tô com medo Aqui não tem a nós Vamos ver A preocupação Bate a porta Tá O zumbi Tá vindo ali Coloca Coloca a gelervilha Primeiro Mais vitória Régia Vou usar a vitória Régia Pra ir causando Dano nos zumbis Aqui põe você Colocar mais girassol Que é muito pouco Aqui põe correndo Uma repolha opulta Ali Aquele fundo Vai ser bom Utilizar Uma Uma esmagadora Tá Aqui põe você Vai colocando Mais vitória Régia Ali Pra ir segurando Do jeito que der Coloquei nada Aqui No cabeça De balde Põe Põe você Vai Alguém faz Um salzinho Rápido Põe a Roberta Aqui Acho que eu vou me arrepender De Não ter Tancado Esse balde Espero que não Põe repolha opulta Neste local Segura o balde Vai segurando Do jeito que der Ali Ali Agora Está Mais controlado Provavelmente Deve aparecer Devorado No final Mais um repolho Neste local Até agora Não entrou O zumbi do pombo Que bom Engraçado Eu ainda estou achando O efeito Meio alto Só um pouquinho Ó O tiro Vai explodir Vai explodir Geral Ali Beleza Vai colocando Mais repolho Aí Acelera o tempo Uma pena Uma pena Que fica aparecendo As poças De água Ali Naquele fundo Ali Nem tem Muita Serventia Vai se livra Arranca Esse balde Aí Boa Põe a esmagadora Vai girassol Girassol É lerdo Toda vida Não trava Nossa Olha o que Que ele fez Com o zumbi Tempo Do zumbi Passar Ali E Agora é só Ter paciência Que já já Vai morrer Prontinho Essa foi a fase 70 Até agora Eu não tive Nenhum problema Com as fases Difíceis As fases Difíceis Foram bem Fáceis A pergunta Que não quer Calar é De novo Até quando Beleza Vamos continuar Aqui a história Procure Por mais Pistas Vamos nos Separar E procurar Mais sinais Desse Seja lá O que for Eu adoro Um bom Mistério Enquanto Isso Reboque Responda Reboque Pela Última Vez Se Estiver Por aí Eu exijo Que responda Câmbio Reboque O que? Quem autorizou Você a dar Voltas Em uma Cadeira Foguete Onde Você está Agora? Reboque Ora Tem um Jeito De voltar Aqui Agora Que a Nésua Subjugou A população Humana Está Na hora Da fase Dois Do meu Plano Maquiavélico Reboque Hã? Reboque? Fase Dois Em que Eu Tomo Controle De Neighborville E A Transformo Em Uma Utopia Zomburbiana Seu Idiota É A Fase Mais Importante Tá Bom Relatório Da Situação Nenhum Outro Sinal De Atividade Do Homem Porco E Se Prepararmos Uma Armadilha Boa Ideia Amor Vamos Preparar Uma Armadilha E Ver O Que Aparece Dois Construa Uma Armadilha Tá Bom Dá um Zumbão Que Entra Na Fase Dois Que Bom Que Reboque Está Bem Fase Número 71 Agora Reboque Ainda Vive Ou Não Enfim Parou De Chover Ai Colocaram Um Laguinho No Meio Do Do Campo Ali Três Esmagadoras Nossa Eu quero o junco De volta Não estou Me sentindo Confortável Com Essa Repolha Puta Mas Aqui Vai Ser Complicado Segura Ali Vamos ver Se eu Consigo Manter Essas Esmagadoras Vivas Por mais Tempo Elas Vão Me Ser Úteis Depois Matou Ali Agora Está Vindo Um Zumbi Lá Em Cima Outro Zumbi Aqui Embaixo Vai Ativar Quer Ver É Não Era Para Isso Ter Acontecido Agora Estou Falando Repolha É Muito Lerda Para Atirar Meu Deus Vai ativar Só no Zumbi Ah Inacreditável Que maravilha Quantidade Quantidade De zumbi Que está Ali No Meio Põe A Repolha Aqui Ai Nossa Repolha Puta É Muito Ruim Não Conseguiu O cara Comeu A A Coisa Ali Meu Deus Vai ativar O tiruvão Ali Cabeça De cone Ainda Dá Conta Tá Explode Aqui Esse Cara Porque É Capaz De Dar Ruim Ainda Põe Aqui Embaixo Olha 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 O meu Gerasol Impressionante Lá Vem o Devorador Já Chamou Última Horda Põe Essa Coisa Aqui Ah Tem Um Zumbi Do Pombo Ali Tem O Pombeiro Tá Mata Ele Logo Pra Não Gerar Mais Pombo Matou Não Tem Vitória Red Pra Colocar Ali Põe Mais Repulho Punto Aqui Pra Ajudar A Bater Ganhando Tempo Aí Mais Um Pouco Mas Tá De Boa Tá Aqui Agora Acho que Só de Colocar A Esmagadora Já Vai Matar O Devorador Beleza Muito Bem Ainda Temos Meia Hora De Cérebro Infinito Fase 72 É Difícil Também Gelervilha Não Tem Esmagadora Chuva Ok O Jogo Insiste Em Querer Que Eu Use A Repolho Puta Vou Colocar Os Girassóis Aqui No Meio Essas Águas Aí Vão Me Ajudar Muito Né Põe Aqui Tá Começa Colocar O Primeiro Repolho Seis Girassóis Eu acho Que eu Consigo Me Manter Cheio De Gente Põe Gelervilha Vai Chuva Vê se Você Cai Aqui No Fundinho Também Tô Precisando Tá Agora Apareceu Zumbi Lá Em Cima Ótimo Está Tancável Pileira Do Meio Agora Tá Vindo Zumbi Do Pombo Vou Colocar Aqui A Roberta Aqui Roberta Não A Nossa Pra Segurar O Zumbi Do Pombo Pra Ele Não Evocar Nada Alguém Mais Faz Um Solzinho Aqui Pra Colocar Gelervilha Valeu Quase Na Segunda Horda Tranquilo Tá Favorável Vamos Lá Toda Calma Paciência Ela Em Cima Não Consigo Plantar Nada Porque Tem Terra Beleza Matou Ele Sem Evocar Pomba Segunda Horda Aponha Ali Na Frente Aproveitar A Água Acho que Vai matar Rapidinho Creio Eu Perdeu O braço Não Matou Demorou Mais do Que eu Esperava Já Vem O Outro Pode acelerar A horda Que está Tranquilo Tira Você daqui Põe Outro Repolho Não Perde Os Sóis Última Horda Tem devorador? Estão adorando colocar devorador Em todas as fases E ali em cima Infelizmente Chamou o pomba Pera aí, normaliza o tempo Aquela fileira de cima ali tá Tá meio complicado Aí, show Agora é só acabar de matar os pombos Fechou É, foi fácil, é 72 também, gostei Muito bem, agora tem história, não tem? Show Estou aqui de volta no quintal Construam uma armadilha Hum Papo A automadilha da Davitec Está pronta Agora só precisamos de uma isca Seja qual for A nossa criatura misteriosa Aposto que ela gosta De tacos Eu vou rogar alguns no pé do taco Pé de taco, né? Uau Olha quantos tacos deliciosos cresceram Venham com o papai Minhas saborosas gulazices Minhas saborosas gulazices Minhas saborosas gulazices Minhas saborosas gulazices Essas coisas são delícia incríveis É melhor eu voltar para a nossa armadilha E colocar as iscas Antes que o resto caia acidentalmente na minha boca Prepare a isca, dois tickets Vamos lá então na fase 73 Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar só essas duas aqui Ler a história e parar Quarta tentativa, galera Dá pra passar, calma O zumbi bolicheiro pode atacar plantas de longe Esse zumbi aí é lá do PVZ Ele é da beta passada, né Já conhecemos ele de lá Vamos tentar Aqui nem dá tempo de você colocar o repolho boxeador Infelizmente Não dá tempo de jeito nenhum Tem que ser tudo Essa fase pra passar sem gastar reforço Sem ativar o humor Tem que ser com Tem que ser com o tiruvão, né É o tiruvão que vai fazer a última limpa ali O problema é que os sóis demoram Mata o zumbi que ele vem mais rápido Pra causar dano de trás ali Vou pôr mais um girassol aqui correndo Matou Tá ali em cima Aqui põe essa noz E aí ali eu vou colocar uma dispara-ervilha Pra acertar esses dois Aqui segura Tá Por enquanto tô gostando Deu uma RNG bom aqui Tá Tanca aqui com essa noz Ali eu espero que segure Aqui põe a Roberta ali pra essa fileira Aqui vai passar Ai Deus Cadê o tiruvão? Tá lotando de zumbinho Segura essa fileira Tcharam Tcharam Pensei onde que eu seguro Põe aqui Vê se você mata esse zumbinho de baixo Tá Vai ativar o tiruvão agora Aqui 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 Boa Tá Faltou Faltou um zumbi Boa Maravilha Engraçado Eu acho que veio um zumbi do boliche a menos nessa tentativa Não veio não Posso ter viajado Mas eu acho que veio Um a menos Porque ali na última horda só veio na segunda fileira Ok Vamos jogar só mais uma então Número 74 Agora tem a gelervilha e duas nozes Não tem a chuva infelizmente Essa aqui não é nível difícil Tá Se tudo correr bem a gente consegue terminar essa fase aqui Com tranquilidade Quer dizer Esse vídeo aqui com relativa tranquilidade né Se eu não me engano era 76 76 Que era hardcore Pelo que falaram Tá Aqui não vai ter muito jeito né Vai ser uma fileira de girassol Uma de gelervilha Uma daquele Bambu ali E uma de nós Nossa Agora deve ter o cara do boliche em quase todas né Tem que esperar pacientemente Não tem jeito Começa a cair no sol do céu direitinho né Põe aqui Põe aqui Nossa pra segurar esse cara Perdi a noz ali mas Tá de boa Agora tá vindo um zumbi lá em cima Outro ali embaixo Põe aqui Resistente esse zumbi Do boliche aí Tá vindo um zumbi lá em cima Tem agora ali Tá Tem gelervilha pra todo mundo E tá sem o braço Putz Putz Aqui embaixo Precisa de uma noz E agora o broto né Mais sóis Rápido Alguém 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 Mas o tiro vão Vai explodir ali geral Agora mesmo Tá Três Aí ó Explodiu aqui Matou tudo ali embaixo Ótimo Bom que não tem devorador Pode acelerar o tempo Essa fase foi tranquila Agora mesmo Começa a apelação Ah não acabou a fase ainda não Achei que já era o final São três hordas Ainda tá indo pra Pra segunda Agora que vai pra terceira Nossa Matou tão rápido Que os zumbis até sumiram Tcharam Esse zumbi aí É bem perigoso Não deixa ele jogar Boliche ele não Ih Tem um velho do pão Na última horda Tá Mas vai Vai matar ele rápido Morreu Aí põe essa nosa aqui Essa outra aqui embaixo Tira o vão Ativou De novo Vamos lá Matou um Matou o outro E Matou o outro Aí Deu pra fazer certinho Que eu queria Uma fileira de cada um Agora sim Vamos ler a história E aí Depois a gente continua Tá Pro vídeo não ficar muito grande Muito bem Prepare a isca Pronto Nenhuma criatura misteriosa De respeito Recusaria uma refeição Como essa E agora A gente espera Quatro minutos depois Eu odeio Essa erudita Espera Quanto tempo já tem? Armadilha já pegou alguma coisa? Temos que ter paciência Tio Dave Isso pode demorar um pouco Que tal uma música Para passar o tempo? Ah Dez milhões De garrafas De gunga No muro Dez milhões De garrafas De gunga Declaração Perdoe-me por interromper A sua maravilhosa canção Criador Dave Mas a armadilha Pegou alguma coisa? Isso Vamos conferir a armadilha Para ver o que pegamos Nossa O mistério vai ficar Para o próximo vídeo Galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E A gente continua Muito em breve A série aqui No PVZ3 Se gostou Deixe o like Se inscreva E ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos Um abraço E eu Fui 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 E ative o sininho E ative o sininho